Olá, tudo bom? Sejam todos bem-vindos nessa nossa live e hoje nós estamos muito felizes porque a tela tá cheia. Eu sou a professora Cristiana, coordenadora do curso de design de animação da Uninter e está aqui comigo a professora Elisa, que é coordenadora do curso de design de games da Uninter, o professor Elso Miguel, também já se apresenta, o Davi, o nosso palestrante e a Tânia, né? Muito obrigada, Tânia, por estar aqui com a gente fazendo a tradução. Então, eu peço, né, rapidinho que cada um diga o seu oi e, lógico, o Davi fica no final, não por último, mas importante, né? Para estar aqui com vocês, muito feliz em estar aqui, né, com os professores e com o nosso convidado de honra, o Davi, que vai falar, então, sobre o game, né? Então, como é que o game vai interagir em várias áreas aí e é sobre isso que a gente vai, né, conversar e o Davi vai expor para a gente. Muito obrigada pela sua participação, Davi. Olá a todos, o pessoal da comunidade da Uninter, do Centro Internacional Uninter e a todos que estão nos assistindo aí pelo YouTube, pelas redes sociais, esse momento muito único aí de receber o Davi com a experiência que ele tem em desenvolvimento de design de jogos. Eu sou professor Elso da Escola Supereducação da Hades Exatas e estou aqui para mediar esse primeiro momento, mas antes de mais nada, eu quero agradecer em nome de todos os presentes aqui, o convite, aceitar o convite e compartilhar experiências, conhecimentos e mais do que isso, né, contribuir com todos aqueles que estão presentes nesse momento e que estão assistindo esse vídeo em uma outra ocasião. Davi, por favor, é contigo aí, a honra da casa de você poder compartilhar conosco aqui, fique à vontade. Legal, muito obrigado, pessoal, obrigado pelo convite de poder compartilhar um pouco o conhecimento do conhecimento que a gente tem nessa área de games, animação, né, e a complementação de produzir conteúdo para educação, né, e eu vou fazer algumas abordagens com vocês, mostrar alguns recursos que podem ser utilizados com o uso de tecnologia para ensino e para desenvolvimento, tá? A gente trabalha, a gente está alocado hoje num estúdio em Balneário Camboriú, né, mas a gente tem operações em todo o Brasil e no exterior, produzindo quase que 70% do nosso escopo dedicado à produção DOE10, né, que são objetos educacionais digitais, né, então esse é o nosso foco de desenvolvimento hoje, tá? Então, eu vou trazer um pouquinho dessa experiência para vocês, tá? E vou compartilhar a minha tela com vocês agora e começar essa conversa entre o virtual e o real e poder desmistificar às vezes para educadores a possibilidade de se utilizar ferramentas educacionais, né, que a gente acha que às vezes é muito complexo, que só uma equipe muito grande pode fazer isso, né, ou com apps exclusivos, e também mostrar a possibilidade para esses alunos de animação, games e design, para que eles possam, né, monetizar ou apresentar seus trabalhos, né, através dessas novas tecnologias. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês agora. Vou entrar com um conjunto de slides aqui, né, então, essa é a temática que a gente vai trabalhar hoje, que é entender o virtual e real. Eu vou falar especificamente para vocês sobre um tema chamado Realidade Aumentada, que é a interação da tecnologia com o ambiente físico, né, a gente não vai tratar tanto de tecnologias imersivas, né, como a realidade virtual, a gente vai tratar mais de realidades interativas, né, então, nesse tempo que nós vivemos hoje, a mediação de conhecimento, né, passa também por isso, né, de você trazer atividades interativas para os alunos e, às vezes, transformar pela questão do distanciamento, a questão do ensino à distância, que vem superando as qualidades do ensino, né, superior no Brasil, né, e transformar a sala de aula desses alunos, né, em ambientes totalmente interativos. Então, para vocês entenderem um pouquinho da minha história, eu sou graduado em design pela Universidade Federal no Brasil, eu sou um dos primeiros pós-graduados em mídia, né, pela Universidade de Passo Fundo, sou mestre em projeto de processo também pela Universidade de Passo Fundo, quer dizer que eu sou gaúcho, né, eu vim lá do Rio Grande, né, e hoje eu faço doutorado em estudos da tradução. Hoje eu sou professor de ensino superior no Senai, no Univari, né, pós-graduação na UBRA, na UPF, no Drive, no ESP, no NC e FURB, eu atuo mais em ensino da pós-graduação hoje, né, e ainda trabalho como consultor de design e inovação para o Senac, para o SEBRA de Santa Catarina. Eu gerencio parte do cluster de inovação na área de tecnologia da região do Itajaí, sou pesquisador na área de inovação e negócios para empreendedorismo criativo, né, e eu sou o diretor operacional da RayBR. A RayBR é um estúdio de design e tecnologia que surgiu no final de 2018, tá, e trabalha quase que exclusivamente com desenvolvimento de objetos educacionais, né, utilizando o game design como as principais ferramentas para isso, tá. Então, entender o que essa tecnologia propõe para a gente, né, e dizer o que existe dela possível para utilizar na educação, né, eu preciso entender quais são as tecnologias que estão disponíveis para a gente, né. Então, a gente vê muito, quando se fala em tecnologia, quando se fala em inovação, o uso daqueles óculos, né, de realidade virtual, né, que fazem com que a gente tenha um ambiente imersivo. Essa, tudo que for imersivo, que eu vou criar um ambiente de entrada totalmente artificial para esse ensino, ou para esse jogo, né, eu tenho, que são considerados ambientes imersivos, eu vou trabalhar com a realidade virtual. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter que ter equipamentos, né, e devices e handsets, que são joysticks, tá, específicos para poder controlar esse ambiente virtual. Na realidade aumentada, então, quer dizer que tudo ali é virtual. Quando eu falo em realidade virtual, tudo é virtual. O ambiente é totalmente imersivo. Quando eu falo de realidade aumentada, né, eu tenho interação com o ambiente físico. Isso quer dizer o quê? A minha projeção depende do espaço que eu estou. Isso que o nome da palestra é entre o real e o virtual. Eu necessito do ambiente físico para materializar aquele objeto naquele ambiente. Seja ele um jogo, seja ele um 3D, seja ele um vídeo, seja ele uma tradução, né, eu necessito da questão física do ambiente. Um livro, ou a sala da minha casa, ou vocês vão ouvir muito depois que estudar, né, ah, eu preciso de um alvo, né, para ler essa realidade aumentada, que são códigos que a gente coloca para acontecer essa leitura, né. Mas isso pode ser uma capa de um livro, né, pode ser um... Eu vou mostrar para vocês depois no estádio de beisebol, servindo como isso, né, já vou dar um spoiler aqui. Então, a realidade aumentada, ela sempre vai necessitar no espaço físico. E a realidade mista, ela faz a fusão de tudo isso aí, tá? Que é aquilo que a gente via nos filmes antigos, né, quando o pessoal chamava assim, eles podiam mexer em objetos no ambiente, tá? Nesse caso, a gente precisa, né, de um óculos de realidade mista, mas eu não me isolo no ambiente imersivo. Eu tenho um ambiente virtual e o ambiente físico ao mesmo tempo para operar essa tecnologia, tá? A realidade mista é muito utilizada hoje, né, no ramo da medicina, tá? Eu vou mostrar para vocês, assim, como ele já parece muito rápido para a gente, né. A RDR hoje é um dos poucos estúdios no Brasil que desenvolve tecnologia para a realidade mista. A gente é um dos poucos desenvolvedores da Microsoft para jogos em realidade mista, tá? E hoje a gente está desenvolvendo uma aplicação para educação em medicina, para a realidade mista, para uma escola de medicina aqui de Balneário Camboriú, na área de cirurgia plástica. Então, eu vim, eu vou trazer um pouco disso aí para vocês, né, e vou mostrar para tanto os profissionais de produção de conteúdo, que é o pessoal do games, do né, da animação, quanto do pessoal da licenciatura, da área de educação, como isso é possível, né, e como isso pode melhorar a qualidade das aulas de vocês. Esse aqui é o primeiro cena que eu mostro quando eu falo de ambiente imersivo e quando eu falei de handsets ou joysticks ou próprio óculos. Isso aqui é uma aplicação para estudo de de medicina, então você precisa ter um conjunto de aparelhos para operar nesse ambiente virtual, quer dizer o quê? Essa imersão, assim, a pessoa que está utilizando o recurso da realidade virtual, ela não está operando no ambiente físico, ela vê tudo pelo óculos, né, toda a parte cognitiva dela é transmitida pelo óculos, então não tem contato nenhum, o ambiente é todo dentro daquele óculos ali, tá. Existem algumas vantagens e algumas vantagens nesse processo, né, ele tem um custo muito mais alto, né, altíssimo e não está disponível para todo mundo, tá, pelo custo elevado que ele tem, tá, e são projetos que precisam ter um código de programação, um desenvolvimento muito árduo e muito grande, né, para se chegar um resultado bastante satisfatório, tá. Então, assim, é uma tecnologia extremamente boa, mas ela limita um pouco do uso, né, por ter um start inicial muito caro de se fazer isso aí. Então, você pensa hoje, assim, quantas pessoas hoje, né, tem um óculos de realidade virtual ou tem um conjunto de joysticks, assim, para controlar, né, uma atividade dessas aí. Então, ela se torna algo extremamente não próximo, né, das nossas atividades cotidianas, digamos assim. Diferente disso, a realidade aumentada precisa de apenas um celular, tá, para que aconteça um modelo interativo, tá. Nessa foto, nessa foto que eu estou mostrando aqui, eu tenho a mesma situação dos lives anterior, de realidade virtual, mas agora eu consigo fazer tudo na tela do celular, né, e a única coisa que você está precisando, nesse caso, é uma camiseta com aquele código que está mostrando essa imagem dentro para vocês, né, uma simulação tridimensional das costelas, do pulmão, do coração, do fígado e do intestino, né, pela tela do celular, tá. Então, eu não preciso de devices muito complicados, eu não preciso de investimento muito alto para se operar com essa tecnologia, tá. Então, é extremamente rápida, é uma tecnologia totalmente acessível, ela é disponível de graça para você por diversas aplicações, e é um dos maiores investimentos que o Google está tendo hoje, né, para se trabalhar com a educação, tá. Então, a realidade aumentada, você vai apontar a câmera do celular para um objeto, para um espaço, ele vai abrir um mundo de possibilidades para vocês poderem trabalhar, né, as atividades de ensino, né, e produzir conteúdo para isso aí. Eu vou mostrar um pequeno vídeo aqui, que mostra, esse é um livro, né, exclusivo que trabalha hoje com realidade aumentada, que trata sobre a anatomia do corpo humano, tá. Então, na verdade, vocês, o livro é o ambiente físico, ele está sobre uma mesa ali, ele é o ambiente físico de vocês, tá. E vocês vão ver aqui pela tela do celular, um celular não de tecnologia, então não é necessário um iPhone, um Samsung Galaxy, né, um celular aí, a partir de Android 8.0, consegue executar essas tarefas aí, né, e vocês vão ver agora qual é o funcionamento dele. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Vocês podem notar que existe uma transposição da realidade impressa do vídeo na tridimensionalidade do objeto na realidade aumentada. Aqui ele está tocando um objeto 3D, e esse objeto 3D está se materializando na tela do celular. Então, quando você pega o livro, ele é um livro comum. Quando você usa o seu dispositivo do smartphone, ele transforma aquele ambiente do livro em um objeto totalmente interativo. Então, eu tenho uma possibilidade maior de entender a relação daquele objeto impresso em um ambiente virtual sem muita utilização de devices muito complicados. Então, a possibilidade de acesso a essa tecnologia, ela se torna muito mais fácil. Então, vou dar um exemplo para vocês, eu trabalho muito com editoras que produzem esse tipo de conteúdo para livros. Então, desenvolvo muita realidade aumentada para livros. E esses livros, eles se tornam um conjunto de experiências, que a gente chama, através desses objetos educacionais digitais. Então, em todo livro, a gente produz pistas para indicar para o aluno que ali existe uma interação, seja ela de vídeo, seja ela de som, seja ela um objeto 3D, para ampliar o conhecimento desse aluno. Quem é da área de educação, já deve ter estudado o que a gente chama de BNCC, traz que uma das questões lá é criar essa ligação com a tecnologia, a relação com essa competência. Então, é muito fácil de se utilizar isso aí, utilizando a realidade aumentada. A realidade aumentada, ela não serve somente para esse tipo de coisa. Ela pode ser utilizada na publicidade. Então, é muito utilizada na publicidade. Eu posso criar interatividade com embalagens, eu posso criar interatividades com games analógicos, eu posso ter um game totalmente analógico, criar isso aí. E o mais famoso que existe sobre a realidade aumentada, e às vezes ninguém sabe, é um jogo que agora está um pouco mais apagado, há um ano e meio atrás, que era o Pokémon Go, onde você caçava pokémons, e até três anos atrás, que teve uma ascensão bastante grande. Aquilo são ambientes de realidade aumentada. Quer dizer o quê? Eu precisava daquele espaço físico, daquilo já era um trabalho maior, por localização, e ciência de dados profissionais de localização, materializava o Pokémon 3D naquele ambiente que você estava. Isso é realidade. Oi? A Thalita, ela fala assim, boa noite. Em um mundo tão moderno e dinâmico, como conciliar os meios de aprendizagem mais modernos com os tradicionais? Então, é todo esse universo que você apresenta, e nos meios tradicionais, como é que daria para fazer essa junção hoje? Oi. Então, olha o que acontece. Quando a gente começou o nosso primeiro projeto de realidade aumentada, com uma editora aqui do Brasil, que era trazer tecnologia para dentro da aula tradicional, esse foi o primeiro desafio que a gente rompeu. O que que era isso, né? Os professores, né? Eles não tinham essa proximidade tão grande com a tecnologia e queriam criar, transformar naquele modo de ensino deles, né? Baseado na tecnologia. E a gente começou a buscar, né? Então, a primeira coisa que a gente pensou era trazer a realidade virtual. A gente viu que isso aí não era disponível para tudo, e tinha um grande custo de desenvolvimento. E a gente foi conhecer a realidade aumentada. Como isso? Então, hoje, um professor, hoje, eu vou dar um exemplo muito básico aqui, digamos, o professor de história, né? E ele está lendo ali no livro dele, e ele quer falar, vou dar um exemplo básico aqui, ele quer falar sobre a pré-história, né? E ele quer falar lá sobre a questão dos dinossauros lá. E ele tem um livro para o aluno, e que o aluno olha a gravura, né? Dentro desse livro. Com a tecnologia disposta, hoje, a gente consegue materializar um dinossauro em tamanho real, dentro da sala de aula com o aluno, e o aluno ainda pode interagir com o ambiente desse dinossauro. Quer dizer que ele pode ter até uma percepção de tato, ele pode olhar somente os olhos, ele pode olhar somente a boca, ele pode olhar a textura da pele. Então, o pessoal que produz conteúdo para isso aí, e traz essa materialização de conteúdo para a educação, eles trazem nos detalhes máximos possíveis. Então, hoje, assim, um professor de inglês, lá da turma, lá do nono ano, quer trabalhar com tradução de texto. Ele pode utilizar o recurso de realidade aumentada para ajudar esses alunos a trabalharem com tradução mediada por tecnologia. Então, o celular, ele não passou a ser um interruptor da atenção do aluno, e sim um colaborador de interatividade do aluno, no processo educativo, no processo de aquisição do conhecimento. Por quê? Porque esse aluno, ele fica muito mais imersivo no ambiente. Vou fazer um teste com vocês aqui na live, para que vocês digitem uma palavra extremamente simples e utilizem o recurso de realidade aumentada próximo de vocês agora. E eu vou dizer assim, olha, agora a gente vai estudar sobre micro-organismos. E vocês vão poder materializar dentro das falas de vocês um micro-organismo, ou uma célula, ou um sistema circulatório, ou até mesmo essa brincadeira, essa questão do dinossauro que eu fiz. Então, e isso pode atender a diversos níveis de idade. Eu posso começar desde lá das séries iniciais, até a educação superior. Claro, que daí eu vou melhorando e vou buscando dispositivos e ferramentas que melhorem essa qualidade. Que melhorem o aprofundamento dessa solução. Olha só, eu tenho... Vou dar um outro exemplo. Agora, nesse ano superior. Eu tenho uma turma de engenharia, da Uninter, com mil alunos matriculados no Brasil inteiro. E eu quero que eles vejam um motor, uma engenharia mecânica, um motor de um carro dentro da casa deles, e eles possam analisar esse motor do carro dentro da casa deles. Com um simples uso do celular, que todos vão ter hoje em dia, tecnologia muito próxima a isso, eles vão conseguir estudar um motor de carro dentro da casa deles com todo o funcionamento necessário e possível. Com um custo zero ou muito baixo para isso. O que muda na realidade aumentada é a produção do conteúdo. De acordo com a complexidade do conteúdo, eu vou buscar ferramentas para isso aí. E, Davi, uma coisa que eu acho que é legal comentar, porque alguns alunos até da área de educação, eles querem fazer alguma coisa diferente, eles têm a ideia e não sabem como fazer. Eu acho que era legal a gente comentar que, por exemplo, nós da área de design, a gente não sabe os conteúdos. Eu não conheço nada lá sobre micro-organismos ou então sobre os dinossauros. Então, a gente precisa desses conteúdos e trabalhar junto o pessoal da educação, o pessoal da engenharia, com o designer, com o ilustrador, com o cara de programação. Então, é uma junção aí de vários profissionais. Exatamente. Isso é uma questão que eu ia falar hoje. A gente, quando coordena projetos, trabalha com projetos assim, a gente tem o professor, que desenvolve o conteúdo educacional, a gente tem um designer instrucional, que transforma aquele conteúdo para a gente fazer a produção dele, a gente tem jornalista que cria do roteiro, a gente tem um revisor novamente da área. Então, o professor de biologia fez um conteúdo, o designer instrucional ajustou esse conteúdo, a gente produziu, roteirizou junto com o jornalista, trabalhou o desenvolvimento lá com o animador, com o designer, com o ilustrador e tal, e ele vai voltar para o professor de biologia de novo. Entendeu? Ele vai voltar para ele, para que ele consiga saber se aquela ideia que ele teve ali, a gente conseguiu materializar. Então, é importante, todas as equipes, a gente que trabalha com essa parte ali, toda a equipe é multidisciplinar. Ela perdura todas as áreas. E para vocês terem noção, hoje, a gente está produzindo um conteúdo agora para o ensino médio, do primeiro a terceiro ano, e a gente está em busca de autores de conteúdo digital para a realidade aumentada. Então, a gente está buscando professores de biologia, professores de matemática, professores de língua portuguesa, professores de literatura, para que possam emergir nessas ideias que eles têm. Nossa, eu quero ter... E eu vou dar um exemplo aqui de um professor de história, que ele queria trazer a história do Brasil para dentro da sala de aula dele. E ele queria fazer viagens virtuais com esses alunos, por determinados monumentos históricos brasileiros e tudo mais. E ele disse, professor, isso ele está na sua mão. Isso, mas como, Davi, como ele não está? Eu não consigo fazer isso. E a gente mostrou para ele que todos esses movimentos históricos hoje, e a gente daí, dentro da aplicação de realidade aumentada, a gente trouxe os links do Google Earth de realidade aumentada para visitas virtuais. Então, dentro da sala de aula, os alunos faziam visitas virtuais nesses espaços, e aquilo enriquecia a sala de aula dele. Claro que, por trás, a gente tinha toda uma equipe desenvolvendo isso aí, né? Mas aquele conteúdo daquela visita virtual foi o professor de história que trouxe para a gente, e ele trouxe uma latência dele. Trouxe uma latência de, ah, eu quero mostrar para os alunos. E foi só com o uso do celular. Por isso que eu digo assim, às vezes é mais fácil do que a gente pensa, né? Hoje, se você quiser fazer um passeio virtual hoje, por realidade aumentada, o Google dá essa possibilidade para você, né? E o professor pode utilizar isso aí, né? Dentro do seu conteúdo, dentro da sua atividade, né? Para fazer... Eu me lembro quando eu estava na sétima ou oitava série, acho que... Ah, hoje nós vamos sair pelo pacho da escola e vamos ver as plantas para a gente estudar sobre as espécies, né? Sobre a classificação, sobre aquele conteúdo lá de nome científico daquela espécie de planta e tal. Nós não tínhamos internet na época, a gente fazia catalogação, né? De acordo, utilizávamos lá a Barça, na época, não lembro bem, para fazer isso aí. E hoje o professor, com a câmera de celular hoje, ele consegue fazer essa identificação automaticamente. Para vocês terem noção, hoje tem uma aplicação que a gente fez o código agora, que reconhece... Isso, para vocês terem uma ideia, é uma tecnologia de games voltada para o agronegócio, que a gente identifica o tipo de lagarta que existe na plantação, né? Utilizando a tecnologia do Google dentro de uma aplicação para o agronegócio. Então, e ele busca no banco de dados do Google e nos mostra qual lagarta que é. Então, é muito fácil fazer isso, e o professor de biologia pode fazer com uma planta, né? O professor de biologia pode fazer isso com um animal, né? Pode apontar o seu celular, utilizar o recurso de realidade aumentado e acessar, né? Todas as informações sobre aquilo ali. Então, é muito fácil. Eu vou mostrar aqui também... Davi, só posso te interromper mais uma vez? Claro. Vou te interrompendo. A Thalita, ela perguntou, com o avanço na tecnologia, propiciando maior imersão em vários meios, poderia ajudar na inclusão de pessoas com necessidades, diferentes necessidades ou necessidades especiais? A tecnologia, ela vai contribuir cada vez mais para o auxílio de PCDs, tá? de pessoas com algum tipo de deficiência, seja ela física, motora ou cognitiva, né? E ela vai começar, com esses recursos, ela vai começar a transcender, né? Apenas o aspecto visual e vai também trabalhar o aspecto físico. Isso quer dizer o quê? Hoje, para você operar algumas aplicações de realidade aumentada, você precisa estimular o toque da tela, a coordenação motora do indivíduo, né? Ou aquele ambiente que pode fazer uma autotradução, né? Daquele conteúdo, tá? Aí eu posso deixar para vocês um link também aqui, né? De projetos em realidade aumentada para utilização de ensino e aprendizagem de libras, né? Então, tudo isso vai ser a tecnologia venha a contribuir. Eu tenho que entender hoje que eu tenho que pensar na tecnologia acessível a todos. Isso quer dizer o quê? Eu tenho que utilizar o recurso que eu tenho agora, né? Disponível para mim e trabalhar com ele, né? Para poder alcançar o nível máximo, né? Que daí necessita, né? Uma relação de investimento maior, tá? Mas existe uma... Para vocês terem uma ideia, para vocês comprarem um super smartphone, né? A gente não ficar lá gastar horrores de reais. A gente compra um preço muito acessível que consegue desenvolver essas funcionalidades. Então, a intenção com a popularização da tecnologia é que ela diminui o valor e dê mais acesso. A primeira impressora 3D que a gente trabalhou para fazer hoje, né? Custava 18 mil reais. Hoje ela custa 13. Então, o acesso à tecnologia se torna mais rápido, tá? Principalmente agora que a gente andou cinco anos de tecnologia em um ano pela questão da pandemia, né? E a disponibilidade de se trabalhar, isso aí vai ser maior. Então, hoje, né? Atingir os múltiplos níveis de qualidade de ensino também... E aí que eu não falo... É uma coisa que eu não falo, mas não é um tema para hoje. Eu não falo de inclusão, mas eu falo muito de acessibilidade e ter o ensino acessível a todos os níveis e a todas as pessoas e a todos, né? Vai ser possível através da tecnologia. Isso aí é... A questão mais acertiva que a gente tem hoje. Eu vou continuar aqui agora. Eu vou mostrar agora para vocês, assim, que a gente tem mais de ponta em tecnologia hoje. E vocês podem poder entender a questão de acessibilidade, porque a gente está um pouquinho distante pelo valor que ela tem, né? Mas ela já foi muito mais cara, né? Que é a utilização do HoloLens da Microsoft, né? E vocês têm uma série na televisão chamada de Good Doctor que apresenta isso aí. Para vocês entenderem... que a gente tem mais de ponta que a gente tem mais de ponta não tem mais de ponta que a gente tem mais de ponta para a ponta para a ponta para a ponta mas, digamos, vamos dizer que nós fizemos isso para a ponta Então, não seria suficiente para a ponta para a ponta de ponta Eu só dei uma pausa aqui Para quem precisa entender Essa questão da realidade mista Hoje o óculos Esse óculos que eles estão utilizando Ele está em uma versão mais atualizada Não precisa mais daquelas luvas Que eles estão utilizando O óculos capta o movimento das suas mãos Então ele já aconteceu uma evolução E a custo de valores Ele custava em torno de R$17.500 Hoje a gente consegue para a educação Trabalhar com ele a R$2.800 Então o custo diminuiu bastante Porque ele não tem mais Ai, desculpa A Márcia, ela perguntou Se existe ainda, voltando ali Na realidade aumentada Se existe uma ferramenta Gratuita Sem uso de livros Existe, existe sim Eu vou mostrar agora Na próxima slide Eu vou conseguir mostrar para ela Ela está com o celular dela ativado Vamos ver Márcia Se ela tiver o celular ela ativado E ela conseguir entrar no Google Chrome A gente vai conseguir fazer um teste Ao vivo hoje Então Márcia Entre aí no Google Chrome E vamos lá No celular dela, né? Eu preciso do celular Sim, sim No seu celular, Márcia Ela falou que está assim Ah, então daqui a pouquinho Ela já vai conseguir fazer esse teste Legal Então com essa tecnologia E quando a gente fala de realidade mista Ela junta a virtual E a aumentada junto Vocês notem Que eles estão dentro Do centro operatório Né? E não é um ambiente virtual Ele é um ambiente físico E o virtual é somente o coração E eles se enxergam E se conversam Né? Essa visão que se tem Que eles estão tendo Que mostra o coração É a visão do óculos Sobre o ambiente Então Isso se chama realidade mista É quando eu faço a fusão Da realidade virtual E da realidade aumentada Né? Através desse óculos Então Ele é um dos poucos Hoje dispositivos Que trabalham com realidade mista Então tem o negócio de holograma Que a gente chama Né? É realidade mista Né? E você pode controlar Né? Por esses óculos Que a gente chama De handsets Tá? Pra poder Manipular Né? Dentro daquele espaço Em diversas Fases do vídeo Vocês notam Que eles estão mexendo No ar E eles não tem o coração O coração é só eles Que estão enxergando Tá? Então isso é uma evolução Na tecnologia Tá? Mas ainda não tem Um custo acessível Tá? E por isso que às vezes Limita muita gente De conhecer Tá? Mas isso aí Que eu tô falando Pra vocês É o que existe De ponta Hoje E ensino Por mediação De tecnologia Né? Nos dias de hoje Tá? E aí todo mundo acha Ah, é tudo muito difícil Davi É muito difícil Como é que eu vou utilizar Como é que a minha escola Vai ter isso Como é que eu vou utilizar Ela não tem aplicação E é tudo mais fácil Que a gente imagina Né? Tudo tá disponível Ao alcance de vocês Foi a Márcia Né? Que perguntou Pra gente agora Né? Essa é a característica Do Pokémon Go Né? O primeiro jogo De realidade aumentada Que teve uma grande projeção Né? E A realidade aumentada É então A integração Dos elementos De informações visuais Com o mundo real Através do uso Da câmera Tá? Então Pra isso que serve A realidade aumentada Né? A projeção Dessas informações virtuais No mundo real Então No mundo físico E É tudo fácil Eu posso estudar animais Eu posso estudar Estruturas Né? Essa dica Que às vezes é muito bobo Os professores de biologia Os professores de história Os professores de geografia Né? Os professores de matemática Também podem utilizar isso aí Né? Tem muito conteúdo Dessa parte aí Oi, oi Não, na verdade Eu tô aqui, Davi Tô Sra. Elisa Deu um intervalozinho dela aqui Mas olha Eu tô fascinado Pensando aqui Você acabou de falar Matemática Tinha a Thalita Que perguntou Uma coisa de história Maravilhosa De você poder Equacionar uma esfera Eu fico imaginando Porque é muito difícil A gente abstrair Trabalha com o triângulo Faz o giro Do próprio eixo Claro que Olhando Estão se colocando Essas imagens De coração De cirurgia Eu fico imaginando Que depois a educação Não vai ser tão complexo Né? Educação Eu digo mais básica Essa educação Que nem biologia Claro Desenho Mas é mais matemática Eu posso materializar Professores Poliedros Cubos Esferas Triângulos Né? Fazer cálculo De seno Hipoceno Tudo utilizando A realidade aumentada Para poder utilizar Então É muito fácil Hoje eu virar Um poliedro Sobre o próprio eixo Fazendo 360 graus Na tela do celular E eu poder Andar sobre ele Poder tocar Sobre ele Aumentar Expandir Ver ele planificado Né? Tudo muito fácil Claro que eu estou mostrando Aqui algumas coisas Que Estão mais Fácil De se trabalhar Mas é Tudo Existe essa possibilidade Utilizando essa tecnologia E Aqui tem uma questão Dos sistemas Posso mostrar Sistema circulatório Mas o próximo slide Que eu trouxe Essa questão do dinossauro Aqui Para vocês verem Né? E Eu Não sei se vocês Quem Essa tecnologia Ela é disponível No Google Chrome Então quem tem O Google Chrome Instalado Pode fazer ela Né? Nos dispositivos iOS A gente utiliza mais O Safari Mas é possível Baixar o Google Chrome Também Né? E a única coisa Que eu tenho que fazer É quando Ele pedir Para permitir O uso da câmera Eu poder Permitir o celular Fazer isso aí Mas Eu não sei se vocês Enxergam A tela do meu celular Aqui Vocês Conseguem enxergar? Chega Aqui, Davi Talvez Vamos Quer descompartilhar A tua tela Se cair na tela Principal Aqui, não? Vamos ver aqui Davi, enquanto se faz isso Deixa eu só De comentar o seguinte O Marcelo Tomasi Fez uma pergunta Que está aqui Me engasgando Aqui Que a questão É No teu ponto de vista Claro Eventivamente Vendo que se possa Nos ajudar Nas escolas públicas Né? Como que isso Podia chegar A esse tipo De 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 Tecnologia De 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 Exemplos Porque isso Traz muita Você veja Estou vendo aqui Algumas Até tem uma professora Que comentou aqui Que ela usa A renda aumentada Com os alunos Isso estimula A aprendizagem Né? Isso estimula muito Né? Você Instiga o aluno Né? Isso Estimula bastante Na verdade A gente Propõe Nisso aí Um estudo De interatividade Né? A gente não Não é tanto De imersividade Mas mais De interatividade Quer dizer Eu consigo Com que ele Interaja Com aquele ambiente Ali E fique mais Tempo Pesquisando Né? E E criando Modelos De interações Com outras Pessoas Como por exemplo Eu posso assim Olha Fui pra aula De matemática Estudar Quero saber Agora Como é Que é a estrutura Do poliedro Planificada Né? Ele pode tirar Um print Compartilhar Na rede social Dele Pode enviar Um grupo Da turma Alguma coisa Pode Calcular Ali a medida Do seno Do cosseno E assim Sucessivamente Então É tudo Possível E pra vocês Terem noção Hoje A gente Produz Hoje Grande Conteúdo Pro ensino Público Que legal E pro ensino E pro ensino Público Que pra vocês Terem noção Hoje A BNCC Propiciou Isso A Curriculização Nacional Também Propicia Isso Que é o uso De tecnologia Pra atividades De ensino Né? E cada vez Mais Um dos projetos Que a gente Trabalha Hoje É de proteção De conteúdo De realidade Aumentada Pros livros De educação Do ensino Público Do governo Federal Então Ele vai estar Mais disponível Né? Ele vai estar Mais próximo Desses professores E cada vez Mais também Eu vou precisar De mais profissionais Dessas áreas Pra que eles Estejam Produzindo Esses conteúdos E eu vou dizer Eu tenho uma carência Enorme De profissionais Da área Pra produção Desses conteúdos Tanto pra Produção de conteúdo Da história Formada pelo professor Quanto da produção Digital Eu vou mostrar Pra vocês Vocês acham Que conseguem ver Quem não tem acesso Quem tem Eu vi Que tem uma Pergunta ali Do O Belvan O Belvan Colocou Infelizmente Eu não consegui Ver os animais Do Google Não são Todos os celulares Que isso Eu delei É um Samsung A11 Pelo jeito Que ele Colocou É O que acontece Pra quem Tem uma dica Assim Que é interessante Para os mais antigos Tem que entrar Lá no Google No Google Play Né? E pedir pra ele Baixar o serviço De RA Services Né? Porque Às vezes Pro questão Celular Ele Não atualiza Mas A partir Do A11 Ele tem Disponibilidade Sim Porque a gente Utiliza Realidade Aumentada E testa Telefone Com A11 Né? Então Existem Essas possibilidades Sim Às vezes É só uma questão De configuração Mesmo E uma simples Pergunta No Google Ela consegue Resolver Esse problema E consegue Materializar Esse conteúdo Então É a possibilidade De ser No Samsung A11 Sim Nos A20 Nos A21 Nos A32 Também Assim A tecnologia De realidade Argumentada Ela funciona A partir Do Android Acho que 7.13 Né? Fundamental Eu tenho Tentando Os meus professores De ciências Terem um Coração De boi Real Na sala De aula Não precisa Mais De uma Coração Real Ela pode Materializar O coração Na sala De aula Mas Fiz uma Busca Simples No No Google Tiranossauro Olha lá Eu só escrevi T-rex Ali Ele apareceu Tiranossauro E se vocês Vão vendo Aqui Ele vai ter Um ícone Aqui Veja em 3D Vocês conseguem Ver aqui Veja em 3D Sim Sim Dá pra ver Sim Vocês clicam Aqui Automaticamente Ele vai Aparecer Um Dinossauro 3D Na tela Com som E áudio E se vocês Clicarem no botão De baixo Ver no meu espaço Ele vai pedir Pra Pra mapear Eu vou tentar mapear Aqui o meu chão Já tô acessando Aqui o celular Na hora Aqui Viu Davi É Além de testar Na hora Aí Já tá acessando Aqui Ele vai aparecer Pra vocês E vocês vão conseguir Mapear Vou tentar mapear Aqui Ele vai mapear E vai aparecer O dinossauro Acho que alguém Acessou Que o dinossauro Já gritou Foi o meu Aqui Exatamente Tô fazendo Tô fazendo Ao vivo Aqui Entendeu Esse Se você mapear O chão Você vai conseguir Ver Não Deu certo Sim Show de bola Se você Pegar aqui E mover Ele pra cima Aqui Você vai ter Outros Outros Dinossauros Aqui Pra você poder Olhar Você quer Numa aula de ciências Digamos Ou de história Você vai ter O acesso Muito rapidamente Ao O Belvan Belvan Me perguntou o seguinte Gostaria muito De fazer De saber Como faz Essas criações Isso tem um curso Isso aí Ou isso aí É um estúdio Igual Onde você desenvolve Até ele colocou Na tela Obrigado Aqui Eu gostaria muito De fazer Essas criações Tem algum curso Ou tem algum mais Algum encaminhamento Tem professor Matricula no curso De design de games E animação Na Uninter Que ele vai fazer Isso aí Fechou Respondido Gostei Matou Matou resposta Assim Isso aí Então Claro que Uma área Específica Hoje Na área De desenvolvimento De conteúdo 3D E animação Pra se fazer Isso aí Mas assim É uma das áreas Que mais cresce Hoje Hoje No mercado Existe Uma carência Muito grande Para profissionais Nessa área Tá E também Pra professores Que consigam Produzir conteúdo Pra essa área Legal Então assim Professores hoje Que estejam Em busca De não apenas Só sala de aula Né Busquem editoras Né Busquem estúdios Né Busquem pessoal Que produz vídeo Pra fazer conteúdo Pra realidade aumentada E pra realidade virtual É extremamente necessário Porque a gente Como designer A gente não conhece Né Eu não conheço extremamente Sobre matemática Né Sobre Sobre sólidos Né Ou sobre Trigonometria Ou algo assim E as pessoas Estão aptas Estão precisando dizer Assim Davi Você tem que fazer Dessa forma Olha fulano Estúdio Você tem que fazer Dessa forma Isso que importa Pra gente E aí a gente Vai ter profissionais Formados pelos cursos De graduação Que vão poder Estar trabalhando Nisso com a gente Eu vou compartilhar Minha tela novamente Aqui pra Davi Eu vou ter essa analisada Tá maravilhosa A tua fala Acredito que já faltam Dez minutos Pra acabar Eu vou mostrar Um outro aqui E aí A gente tá compartilhando Minha tela Agora sim Agora ficou Rapidamente Segue no teu planejamento Só pra controlar O tempo nosso Aqui eu conselho vocês Outra coisa É vocês baixarem O Google Tradutor E vocês Apontarem Pra qualquer texto Em qualquer idioma Ele faz a tradução Português pra vocês Tá Vocês podem baixar O aplicativo Do Google Tradutor Na loja da Google Ele vai utilizar O recurso De realidade aumentada Pra fazer a tradução Pra vocês Tá Então Pessoal do Sino Superior Que às vezes Não tem um inglês Muito avançado E precisa ler artigos Em inglês Ou espanhol Ou francês Ou italiano O Google vai fazer isso Pra vocês É só vocês apontarem A tela do celular De vocês Pra fazer isso aí Então também É outra ferramenta Disponível Muito fácil Tá Aqui É isso que eu trago Pessoal da educação Também Então ele segue Essas normas Do BNCC Que é a fixação De conteúdo Engajamento Participação E traz as questões De habilidades E competências Do BNCC Que é que desenvolvam O conhecimento Comunicação Da cultura digital E pensamento Científico Crítico E criativo Tá Então É uma das melhores Ferramentas Que fazem Pra cumprir Isso aí A gente passou Por uma avaliação Agora do Ministério Da Educação E a gente tirou Sem nota máxima Nesse item Né No BNCC Por atender Principalmente A essa questão De cultura digital Aqui é um videozinho Que eu vou mostrar Que é da minha neta Ela tava aqui Na porta Do meu escritório E eu materializei O cachorro Que legal E o legal É que o próprio Google Na tela Ele consegue gravar Pra você A interação Que você tá tendo Então você pode Só clicar ali E gravar Então É a minha netinha Ali E o cachorro É virtual Né E aqui Algumas dicas Que vocês podem utilizar O BBC Civilizations AR Tá É um aplicativo Pra iOS Android Que traz Objetos Em realidade Aumentada Tem mais de 30 E três no catálogo Sobre aula de arte Você pode ver Dentro da sala de aula De uso Free Tá Você pode utilizar ele É uma das aplicações Que estão disponíveis Hoje Pra quem vai Se fazer ensino de história Né E trazer isso aí Posso fazer aula de arte Pra ler na sala de aula Né E aí Pra gente finalizar E entender Nossa Meu que universo O cara falou Sobre medicina Sobre história Sobre matemática Sobre isso Tal Mas eu sou do Do design Eu sou do game Eu sou da animação E eu quero saber Agora como produzir Isso E eu vou me matricular No curso da Uninter E vou fazer Ou e vou buscar Esse conhecimento E vou mostrar pra vocês Assim ó Que tudo é possível E a gente tá Carente de profissionais Então Se vocês Acham que vocês Não têm Realização Com realidade aumentada E o que vocês Estão produzindo Que vocês necessitam Disso Assistam esse teaser E eu vou mostrar Apenas isso Com um vídeo Pra vocês verem Como é fascinante Esse universo Isso aqui é um estádio De beisebol É a final Do beisebol No Japão Tá E era No dia de lançamento Da Do Da série Do Good Do Good Of Thrones E aí Só pra vocês entenderem Isso aqui É a tela De um celular Gravado Tá Tá Notem que o espaço é real. Até o reflexo da imagem, né? O telão está transmitindo a cara para o celular. O telão está transmitindo a cara para o celular. O telão está transmitindo a cara para o celular. Então, o pessoal está conseguindo acessar bastante, já está conseguindo ver. Eu trouxe isso aí para vocês contribuir um pouco mais com vocês e mostrar um pouco das possibilidades que existem para desenvolvimento, principalmente na área de educação e games, né? Entender que às vezes a gente quer só fazer games, mas existem outras possibilidades também da realidade aumentada para a produção. E eu fico à disposição de vocês aí para um outro momento falar de novo. A gente sei que o tempo está curto aí e agradeço imensamente o convite e as perguntas de vocês. Não sei se eu consegui responder todas, mas fico à disposição de vocês. Obrigado e até breve. Davi, eu quero agradecer em nome dos professores Elisa, do Elcio, da Uninter, a tua participação, a tua disponibilidade. É muito interessante a gente estar aqui nessa proposta de unir três cursos, né? Então, nós estamos falando de design de animação, design de games, que em vários momentos vão estar trabalhando juntos como profissionais completos ou setorizados. Então, nós estamos, né, convidamos, falamos com o professor Elcio, né, para trazer o pessoal da educação, para que a gente possa perceber, né, como as possibilidades são infinitas, podem ser recursos financeiros menores, mas sempre exige bastante dedicação, trabalho e com certeza, né, como o Belvan colocou e os outros alunos colocaram, é um tema muito interessante. A gente vai, sim, a gente vai, sim, abusar um pouquinho e falar bastante disso, né, e com mais detalhes por os alunos de animação e de games, né? Da minha parte, eu só tenho a agradecer por toda a tua ajuda e deixo aqui vocês, né, pelas palavras finais, Elisa, Elcio, Davi, agradeço, né, a Tânia, muito obrigada, e deixa com espaço para as suas palavras finais. Em nome da Escola Superior de Educação, onde o Davi pôde tangibilizar os exemplos de história, de matemática, onde muitas vezes distancia-se da escola, né, a gente perguntando. Davi, é muito bom quando a gente materializa, né, palavras, né, projetos através de exemplos. Obrigado mesmo pelo teu compartilhamento. Realmente foi uma hora, essa hora que só teve 10 minutos, né, toda hora tem 60, essa agora teve só 10. Tão rápido que foi, tão, assim, profículta que você comentou. Parabéns, Davi, pelo teu trabalho, teu profissionalismo e pela contribuição que você deu com a gente nesse tempo, assim, que nesse momento foi muito rápido mesmo. Parabéns, muito obrigado. Bom, Davi, em nome do curso de Design de Games, né, eu, a Cris, o professor, foi uma honra muito grande recebê-lo, e infelizmente, assim, né, foi muito curto o tempo, várias perguntas ali que surgiram, e faltou tempo, né, para responder todas, com certeza nós vamos abusar e convidá-lo novamente a participar de mais umas conversas aí pela frente. Muito obrigada. Eu agradeço todo o trabalho que vocês tiveram aí. Eu mostrei um pouquinho, né, eu não quis entrar em assuntos muito técnicos, eu queria nos mostrar algo, assim, que realmente pudessem fazer na hora, né. Alguns já conhecem a tecnologia, né, outros conhecem de outra forma, né, mas eu fico à disposição de vocês aí, para vocês, quando quiserem alguma coisa aí, quiserem falar, e é como eu falei, né, é um prazer para mim estar na Uninter, no Brasil, sendo transmitido para fora do Brasil também, né, e poder estar contribuindo com a formação desses jovens aí, né, com a formação desses profissionais, compartilhando um pouquinho do que a gente sabe. Eu poderia ficar uma, duas, três horas falando com vocês aí, mas vão haver novas possibilidades, e quem sabe um dia a gente está, depois que todo mundo a gente conseguir uma imunização plena aí com a vacina, estar pertinho de vocês aí, novamente, né. É, será muito bom. Eu estou bem pertinho de Curitiba, estou há duas horas e meia de Curitiba, então, qualquer dia a gente toma um café junto aí e reúne essa galera toda aí. Tá certo. Muito obrigada a todos, obrigado a vocês que estão conosco todo esse tempo, obrigada pelos comentários, obrigada pelas perguntas, né, pelo tempo de vocês, e fica aqui, né, com uma próxima oportunidade de continuarmos o assunto, que todos tenham um bom descanso, né, e que curtam bastante depois a realidade aumentada, né, com seus telefones mais tarde. Até mais, tchau.